Ah, aqui tem uma... Eu não fui de um, hein? Difícil, hein? Entramos. O que tem aqui dentro? O que? Oito! 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 Metade não, bastante. Três terços. Cara, não conhece o mapa. Oito! 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 Contra! O que os inimigos estão restando? A boost. E como eles estão vindo para cima? Não eles estão parados O barulho dá para ouvir, né? Aqui Ó Outro O barulho dá para ouvir, né? O novo recrute de Fort Welland É aqui O último está ali Uuuu galera Os três últimos não vieram para cima Difícil, é a primeira vez, hein? Bapho desconhecido Parece cabacice Valeu galera, valeu!